E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, graças a Deus aqui chegamos em Penedo, tá? Nós estamos na cidade de Penedo e a partir de agora a gente vai estar mostrando pra vocês aí um pouquinho mais aqui do estado de Alagoas, tá bom? As cidades aqui do estado de Alagoas e nós estamos começando essa série aqui com a cidade de Penedo, tá bom? Nós acabamos de fazer uma série de Alagoas de Norte a Sul e agora a gente vai fazer essa série aí conhecendo algumas cidades de Alagoas, tá bom? Conhecendo Alagoas. Eu acabei de mostrar pra vocês aí a balsa, a travessia da balsa lá de Neópolis em Segip para Penedo, tá bom? E do outro lado lá também, aquela cidade meio pequenininha lá, chamada Santana do São Francisco, tá? Santana do São Francisco. Estou mostrando pra vocês um pouquinho aí essa imagem do Rio São Francisco. Foi quando a gente chegou à noite já nessa cidade, né? Nós já chegamos à noite, nos hospedamos. E aí mostrando pra vocês essa beleza aí maravilhosa, esse lugar maravilhoso. Uma cidade histórica, muita história. Então não percam esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Um abraço. E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Penedo, galera. Aqui do lado do Rio São Francisco, tá? Esse aqui é o Rio São Francisco. Velho Chico, né? Lá do outro lado do Rio, é uma cidade chamada Neópolis, tá? Neópolis. E tem uma outra cidadezinha aqui que eu não sei o nome ainda, tá? Bem aqui do lado, aqui, ó. Do outro lado do Rio, né? Que já pertence a Segip, tá? Do outro lado do Rio já é Segip, beleza? Vou mostrar pra vocês agora essa igreja aqui, ó. Igreja Nossa Senhora da Corrente, tá? Igreja Nossa Senhora da Corrente. Essa igreja aqui é bem interessante a história dela e a família, né? Que é da família Lemos, que era uma família muito rica aqui em Penedo na época, né? Eles eram abolicionistas, tá? Então por isso que algumas pessoas falam que é Nossa Senhora da Corrente, porque eles escutavam aqui de dentro da igreja quando os escravos desciam essa ladeira aqui, ó. Uma das histórias, né? Conta que quando os escravos desciam aqui, escutavam o barulho das correntes. E outra história conta que é por causa da corrente do Rio São Francisco. Por isso que tem corrente, tá? Ali é um barco do passeio ali, ó. Faz passeios. Deixa eu ver ali, pra mostrar pra vocês ali. Olha lá que legal. Passeios aqui na Rio São Francisco, aqui, ó. Então, pessoal, a história conta, né? Que o pessoal aqui era abolicionista e eles escondiam os escravos aqui, né? Aí aqui, galera, olha a igreja aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Olha, isso aqui tudo, essa pintura aqui, ó. É tudo banhada a ouro. Tudo banhada a ouro. Essa cerâmica aqui é inglesa, né? Como é que é o nome dessa cerâmica, irmão? Que você falou? Essa é o mosaico inglês. Mosaico, né? Mosaico inglês, tá? Olha, isso aqui. Olha que bacana. É um mosaico inglês. Do chão aqui. As paredes aqui são mosaicos portugueses. Esses aqui. As das paredes são portugueses, né? É. As paredes são portugueses. E... Aqui em cima já é mosaico português também. Tô aqui, ó. E olha a parede, cara. A pintura, hein, né? Em geral, tudo... Banhado a ouro. Tudo banhado a ouro. Deixa eu ver se eu consigo pegar... Daqui de trás. Se eu consigo pegar... Completo esse... Essa imagem aqui. Olha, pessoal. Diz que a... Começou a ser construída a fachada ali em 1629. 1629 foi quando começou a ser construída essa igreja. Mas acho que 30 anos depois é que foi concluída, tá bom? Olha, pessoal, como é bonito, né? Muitos detalhes, muita coisa, né? Aí tem umas janelas ali. Ó. Tem janelas ali. Tem janelas do outro lado de cá também, ó. O altar. Algo bem interessante também. Algo bem interessante também é essa portinha aqui, ó. Essa porta aqui. Era o quê? Quando... É... Vinha os escravos que fugiam os escravos eles pegavam e colocavam aqui os escravos aqui dentro. Entre quatro e cinco escravos cabiam aqui, ó. É um espaço bem pequeno. É um espaço bem pequeno, tá vendo? Mas eles escondiam aqui, né? Como eu falei aí, a família eles eram abolicionistas e... Escondiam os escravos, né? E eles providenciavam documentos falsos pra... os escravos fugirem, né? E ter os documentos. A pintura também do teto, ó. Olha que legal. A pintura do teto. Bem bacana aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Olha, tem a... É... A história aqui, né? Da igreja Nossa Senhora da Corrente. Ah, uma coisa interessante que o rapaz estava explicando aqui pra gente é o seguinte, né? Quando tinha missa aqui na época ficava um padre aqui virado pro altar que fazia missa em latim. Aí ficava um outro padre aqui nessa parte aqui, ó. Que aí traduzia pra o português, né? Traduzindo o latim pro português. Então é isso aí, galera. Muito bacana. Tem... Aquela parte ali em cima. Também tem uma outra parte aqui, ó. Como se fosse o mezanino. E tá muito bem conservado. Muito bem conservado mesmo. É 1629 quando começou a construir, não é? A fachada de 1729. Ah, 1729. E o restante da igreja iniciou em 1764 e finalizou em 1790. Ah, entendi. Entendi. 1729... Começou... 1729 a fachada. A fachada. E finalizou em quando? Finalizou em 1790. Caramba, quase 60 anos depois. Quase não, né? 61 anos depois, né? É isso aí, pessoal. A história aqui da... Igreja Nossa Senhora da Corrente. Bem interessante aqui. Muito bonito essa... Altar, né? Essa pintura, tudo isso aqui. Tem uma seta apontando que é pra frente, tá? E outra coisa também interessante aqui é que Dom Pedro, né? Na época lá do Império, lá em 1700, 1800, não me recordo agora. Ele teve, né? Ele passou aqui, né? Ele esteve aqui. Teve uma passagem breve aqui. E achou simplesmente lindo isso aqui, né? E falou que aqui deveria ser a capital da província. Né? Aqui deveria ser... Aqui que é a catedral, amor. Aqui onde a gente estava aqui, ó. Ah, sim. A catedral é aqui. Dois mil anos depois. O rocheiro é... Lembrando que o nome Penedo significa rocha grande, tá? Ah, é? É, rocha grande é... Acertou! Ah, miserável! Penedo é rocha, porque, ó... Olha o tamanho da pedra aqui, ó. Olha essa casa aqui. Isso aqui é uma pedra, pessoal. Fala, não me diga! O chego está escorado. É, acho que foi tombada, né? Aí ficou só a fachada aqui, ó. Por isso que aqui levou o nome de Penedo, né? Por causa dessa rocha aqui, ó. Ali. Ali é o forte... Tira a foto com a Maraia. Aqui, Maraia, o celular. Amo. Ó, amor. Não, não, não. Sempre vem. Ali é o forte. Ali embaixo, ali, ó. É o forte do rochedo. E lá em cima tem o forte... Maurício de Nassau também, viu, galera? Vou dar um pulinho aqui. A gente percebe aqui as ruas estreitas, né? Que eram as ruas antigamente, eram assim mesmo, né? Aqui, ó, pessoal. Vendo as pedras, ó. É porque o sol está bem de contra, né, pessoal? Estou filmando bem de contra o sol. Deixa eu tentar mostrar. Sem ser de contra o sol. Mas está vendo aqui os onchedos aqui, ó. Essas pedras, ó. Deixa eu tentar sair de contra o sol. Vou tentar mostrar melhor para vocês aqui, ó. Aqui dali, eu não sei se é recente, tá? Ou se faz parte do forte. Mas aqui era o forte... Do rochedo. Porque é exatamente isso daí, ó. E é porque aqui é alto, viu, galera? Aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar daqui. Ó, tem uma escadaria que você desce aqui. Vai lá embaixo, lá, ó. Aí, aqui que foi que a cidade começou mesmo, né? A cidade deu início, então é muito alto isso aqui, ó. Eu estou com a câmera bem aberta. Percebe-se que é bem alto mesmo. Tem algumas... Ali, ó. Algumas construções por ali. O Rio São Francisco. E aqui, galera, ó. É o Forte do Rochedo. Aqui é o restaurante que fica bem de frente ao rio. Tá? É bem de frente ao rio aqui o Forte, né? Ô, desculpa, o restaurante. Que é onde o Forte do Rochedo. Bem bacana aqui. A rua estreitinha, né, pessoal? Olha. É claro que eu acho que na época não era nem calçado, né? Ah, não é? É Forte da Rocheira, viu? Estou falando o nome errado aí. Desculpem aí, tá? É Forte da Rocheira. Não é do Rochedo. É da Rocheira. Você almoça aqui bem de frente para o Rio São Francisco aqui, pessoal. Ó. Bem de frente ao Rio São Francisco. Você almoça aqui. Olha aí as rochas aí. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Por isso que é o Forte da Rocheira, né? A gente vai subir agora para a gente mostrar um pouquinho mais lá em cima lá. Mas mostrando aqui para vocês aqui. Rio São Francisco. Forte da Rocheira aqui. E a gente vai mostrar agora lá o Forte Maurício de Nassau para vocês. É na Oratório da Furca. É. Aqui é o Rio São Francisco. E aqui, ó. A gente está subindo. E esse becozinho dá acesso ao Forte, né? Ó. Aqui onde ficava o Vigia, tá vendo? Forte Nassau. É o Forte, né? Eu não sei se esse aqui é o Forte da Rocheira ou o Forte Nassau, porque é o Forte da Rocheira. Ah, da Rocheira. É, na Oratório. Ali vai ter uma plaquinha, né, gente? Nós somos turistas. E não tem guia. Ah, aqui é a Casa da Aposentadoria, amor. Ah, aqui é a Casa da Aposentadoria? Eu pensei que era quem a Puxa e a Aposentava, né? Mas não é. Não é a Casa onde as pessoas se aposentaram, né? Não, aqui o pessoal que estava preso ficava embaixo. Ah. As autoridades da época ficavam aqui em cima. Por isso que chama Casa da Aposentadoria, que eram os aposentos. Ah. Aí o pessoal, os presos ficavam embaixo. Sim. E os outros ficavam aqui em cima. Aí aqui em frente tem o Oratório da Forca. Ah. Porque o pessoal que era condenado passava a noite lá confessando os seus pecados para no outro dia morrer. Misericórdia. Entendeu? É. Vamos lá. Entendeu? Vamos seguir. Mas eu estou com sede, pessoal. Está com sede a bebê. Vamos comprar. É aqui a Casa da Aposentadoria. Aqui, né? É. Olha lá. Aquela casinha amarelinha lá. O outro lado lá. Qual? O outro lado lá. Aquela amarelinha ali? Olha lá. É a Oratório da Forca. Ó. Aqui está escrito alguma coisa aqui. É a Casa da Aposentadoria. Dá para entrar? Não, né? Não sei. Olha lá de novo. Gente, esse aqui é o primeiro teatro de Alagoano. Está certo? Eu vou mostrar para vocês lá dentro. Ele é de 1884. Vou dar um pulinho lá dentro para ver. Bem, gente. Esse aqui é um dos mais antigos teatros do Brasil também, tá? Foi o primeiro Alagoano. E eles deixaram a gente filmar, né? Olha. Que legal. Olha que lindo. Está um pouquinho escuro, né? Mas dá para vocês verem, ó. Essas colunas provavelmente eram as bancadas. Provavelmente, como a gente chama hoje o quê? De camarote, né? Eu creio que era mais caro, né? Para você comprar um assento aqui. Depois eu vou ver com o rapaz. Aqui tem um centro e do outro lado, tipo camarote, tá vendo? Tem muitas luzes no teto, ó. É porque elas estão apagadas, aí não dá para ver direito. Olha, que lindo. Muito bonito. Nessas cadeiras vermelhas assim, dá um assim bem bacana, né? Olha. Está vendo? Esse aqui é o primeiro teatro do estado de Alagoas. E um dos primeiros, dos mais antigos, tá? Do nosso querido Brasil. Essa igreja aqui, muito bonita, né? É datado em 1758. É a igreja São Gonçalo. Deixa eu ver o nome, gente, porque tem muitas igrejas. Garcia, isso. Aqui, ó, a plaquinha. Olha, aqui é feito de pedra, tá vendo? Ó, isso aqui é pedra, viu? Não é madeira, não. Olha a arquitetura, que lindo, né? Eu acho muito bonito, ó. A porta. Ó, São Gonçalo Garcia. Igreja de São Gonçalo. Olha. Tá vendo? Que bonito. Olha. Aí do outro lado tem outro. Outra imagem ali. Aqui, ó, tem um cordeiro. Talvez seja representando o Senhor Jesus, né? Que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, por quê? Porque ele se sacrificou por nós, né? Então, ele foi o cordeiro limpo e maculado. Ele foi crucificado e ele não, ele não reclamou, né? Ele foi, aqui representa o Senhor Jesus, quando ele estava preso. Ele foi preso, né? Ele foi preso, ele foi chicoteado, crucificado. Ele sofreu muito, muito. No livro de Isaías, tem algumas partes que falam, né? Olha. Ali, né? Ali ele tá amarrado a uma coluna, porque eu creio que seja representando que ele foi chicoteado. Né? E dizem que chicoteava e arrancava carne, né? Das costas. No livro do profeta Isaías, tem um trecho, né? Que fala, né? Do sofrimento que ele passou com detalhes. Se vocês quiserem ver, vocês dão uma lida lá. Olha. E eu vejo que aqui representa muito o sofrimento dele, né? Essa imagem aqui representa Maria, a mãe do Senhor Jesus. Né? O sofrimento, né? Ela como mãe em ver seu filho sendo crucificado. Aqui é o altar. Ali tem uns freiros. Os santos ali, eu não sei. Né? O nome. Tá vendo? Mas... Eu creio que aquele ali de cima está representando o quê? No terceiro dia, ele ressuscitou, né? Então, ele em glória, né? Ali ele já não tá com as marcas do sofrimento. Né? Olha. Muito bonito, né? E aí, parceiros? Beleza? Tudo bem? Nós estamos aqui com o Maurício, né? Já liu. Legal, porque você conhece a história e você dá mais detalhes pra gente. Vamos lá. Bom, gente. Seja bem-vindo à cidade de Penedo. Vou contar um pouco da história da cidade. Legal. Vou falar um pouco sobre o Forte Maurício de Nassau. Que ele foi logo após a invasão dos holandeses aqui em território português, que a cidade de Penedo era território português, foi construído um forte que o Maurício de Nassau aqui, justamente por conta dessa defesa, da defesa desse território que ele se tornou holandês na invasão, durante dez anos, por sinal. Aí, após a invasão portuguesa, retomada o território de novo dos holandeses, esse forte foi todo o descortuído que estava aqui, as pedras que ficaram mantidas, as pedras mais bonitas, digamos assim, elas foram retiradas dentro do forte e foram colocadas nesse calçamento aqui. Ah, esse calçamento ali? Percebe-se que esse calçamento é diferente do calçamento do que lá. Sim, sim. Exatamente, ela foi tirada daqui e colocada aí como símbolo dessa invasão, dessa retomada desse território. Retomada pelos portugueses? Isso. Então, quem construiu o forte, então, Jadson, foi os holandeses? Os holandeses. Maurício de Nassau é holandês? Holandês. Olha aí, tá vendo, pessoal? Com sua tropa. Aham. Olha aí, eu pensava que o Maurício de Nassau era português. Não, não, não. Era holandês. Não, não. Beleza. Então, ele construiu, ficou durante dez anos. Durante dez anos. Mas aí houve a retomada portuguesa. Aí houve a retomada portuguesa. Maravilha. Bacana. Aí ele foi colocado ali e foi colocado aquele canhão ali que estava ali. Ah, o canhão. Tem um canhão ali, né? Aquele canhão não foi usado dentro dessa passagem, mas ele foi colocado. Ah, sim, sim. Ah, tá. Deixa eu mostrar ali. Olha, pessoal. Olha, pessoal, aquele canhão. Depois a gente mostra ele mais de pertinho lá. Bacana. E esse local aqui, ela é, essa praça aqui, ela é muito chamada como a Praça dos Três Poderes. Tem o Legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, que fazem as leis, digamos que é o povo. Sim, 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 sim. O Executivo, que é a Prefeitura. Ah, aqui é a Prefeitura. Ah, mas é a Prefeitura atual, não? É a Prefeitura atual. É a Prefeitura atual. Ah, então hoje é considerado os três poderes. Hoje é considerado os três poderes. Aqui, onde é a aposentadoria? Também, também. Aqui faz uma parte bem... Legislativo, que você falou. Existivo, isso. Tá, e aqui agora é o Executivo. E o Terceiro Poder? E o Terceiro Poder é a Catedral da Tercese. Ah, sim. É o momento católico. Católico, é. Ô, Jadson, aí eu fiquei sabendo que aqui em Penedo, o pessoal conta, que existe uma igreja para cada tipo de pessoas, né? Por exemplo, para os negros, para os pardos, para os ricos. Olha, essa igreja tem duas torres. Duas, né? Duas torres. Sim, sim. Isso, no tempo, ela representava a imponência e a imponência, ou seja, o poder. Ah, tá. Legal. As famílias que realmente eram acostumadas, as famílias comprassem as igrejas, para elas virarem a própria vida. Sim, sim. Tem igreja, nós falamos das correntes, não é? Que era da família Lemos. A gente esteve lá já, é verdade. Aí, a igreja que era destinada para católicos, para fazer com que os presos aprendessem o católico, aprendessem a rezar e tal, e ela não tem aqui as torres, porque ela não poderia demonstrar a imponência. Ah, tá, entendi. Tem uma logo ali à frente. Tem uma mais à frente ali. Legal, cara, legal. Então, aqui, conta a história da casa da aposentadoria, que foi aquilo que eu estava falando, né? Que os presos ficavam lá embaixo, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a história é pura, né, cara? Aqui é... Nós vinhamos ali de Marechal Deodoro, a gente passou lá. Ah, tá. Aqui são as grades, né? E hoje aqui é o casarão das artes, né? Sim, sim. Artes de artes naturales, veneiros, esportes, colunas para as artes daqui. Ah, legal. Sim, sim, sim. E comprar também, né? Sim, com certeza. Olha que bacana, pessoal. Então, aqui que ficavam os presos. Sim, 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 sim. A gente, era quando que eles ficavam aqui durante um período, digamos, quatro dias. Aí, no quinto dia, eles eram levados para o oratório da Forca. E o oratório da Forca, exatamente. Para rezar pelos seus pecados. Não tem pedido os seus direitos, né? Não tem pedido os seus pedidos. Sim, sim. Sim, sim. Depois que fosse condenado, já era, né? Aí, após ter treinado o oratório da Forca, eram levados para o... Essas ilhas que a gente tem aqui ao redor, que você filmou logo lá. Ah, ali lá no Rio? As ilhas do Rio? E eram mortos lá? Sim. Eles eram enforcados? Rapaz, né? Acho que lá, tudo bem, não é, não. Houve um enforcado, mas... Houve um enforcado em Ilhas. Ah, tá. Esse parque aqui, ela morava... A elite. A elite não queria ver. Não tem esse... Essa cena, né? Sim, sim. Essa é enforcada. Sim, sim. Contratada. Uhum, uhum. Como é o nome dessa igreja? Essa igreja é a igreja principal da cidade. É a Catedral da Diocese. Ah, Catedral da Diocese. Essa é a principal. Essa é a principal. Da cidade. Apesar de outras que são muito famílias. Sim, sim. É a representação principal da cidade. Tem uma... Tem uma... A gente tá hospedado ali naquele hotel, São Francisco, né? E tem uma pertinho lá, que eu acho que é dos Anjos. Aquela que é dos Anjos? Sim. Aquela que é dos Anjos. Não, aquela é a São Gonçalo. É, São Gonçalo. Ah, tem uma... Aqui por trás. A gente vai dar um pulinho lá depois, lá. A Catedral da Diocese. Aham. Percebe-se que essa igreja, ela tem um relógio logo à esquerda. Ah, é verdade. Porque na época, a igreja em si, a igreja, ela tomava conta de tudo. Sim, sim. Ela seguia suas próprias horas. Ela não seguia a hora normal, que é o horário comercial. Aham. Que tem aqui uma torre enorme com relógio. Com relógio. E o horário aqui era diferente. Lá era o horário comercial. E esse aqui é o horário da igreja. Ela só seguia o horário dela. Rapaz. Por isso que falam os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o religioso. Isso. Né? Isso. É, caramba. Ele não sabe que sempre o religioso foi bem mais... Sim, sim. Sim, sim, sim. A igreja católica, cara, chegou até depor reis, cara. Isso. Chegou a tirar rei dos tronos, cara, na história conta, né? Isso. É bem bacana mesmo. Vamos subir lá em cima para mostrar um pouco? Bora, bora, Jadson. Bora. Bom dia. Aí aqui a parte de cima. É, essa é a parte de cima. É, a parte de cima da trantadoria. Onde ficava as pessoas descansando. As pessoas... As autoridades. As autoridades. Isso, isso. É, os juízes. Os que... Olha que imagem linda, cara. A sociedade da época. Sim. A gente estrava a sociedade. Esse aqui é o Barro Vermelho. Digamos, Barro Vermelho hoje, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora, em Santo Antônio. Esse barro... Nossa Senhora do Bonfim, eu esqueci disso. É. Era um antigo Barro Vermelho que chamava, não? Isso, antigo Barro Vermelho. Que era um dos primeiros bairros aqui, não é? Isso, esse foi o primeiro bairro da cidade. Foi o primeiro bairro. Então, a cidade começou praticamente a partir daqui, não é? Sim. A cidade começou aqui, nasceu aqui, não é? Sim. Essa parte aqui era muito poderosa no cultivo de arroz. Ah, de arroz. E era, digamos, o ouro da época. O ouro da época, não é? Percebe-se que tem uma região bem baixa. Baixa. É, dá para perceber ali. E arroz gosta disso, não é? Isso, isso. A gente precisa de água para... Essa também é uma região onde tinha negros maleiros, não é? Negros maleiros? Maleses. Maleses. Que são os negros que têm traços asiáticos. Ah, é? É. Que são, digamos, considerados negros mais inteligentes de um local da África, de uma região da África. Sério? São negros que... Médicos, são negros arquitetos. Ah, sim. São professores, etc. Aí eles não se juntavam com os outros negros normais. Caramba! Aí eles montaram um quilombo aqui, o quilombo dos maleses. O quilombo dos maleses era esses negros considerados, não é? Porque eles... Isso, isso. Entendi. Aí quando eles eram trazidos para a escravidão, para trabalhar na construção da cidade, eles se rebelavam e montavam, montaram o quilombo aqui. Estratégico. Olha que essa parte é bem alta. A gente é para perceber tanto a chegada de navio, quanto a chegada de pessoas para querer. Então ali era o quilombo dos maleses? Naquele alto ali? Tem até aqui uma foto administrativa. Demórdia. Vila do Penedo. Vila do Penedo. Ah, tá. Aqui seria o quilombo dos maleses? Isso. Isso. Essa parte alta aqui da cidade. Aquela parte alta ali. Aquela parte alta. Essa parte aqui é um deles que eu tenho para o arroz. O arroz. Bacana, cara. Show de bola. Ali também não? Sim, sim. É a mesma... Sim, é a mesma imagem, só que é mais. Aquela igreja lá, você sabe o nome daquela igreja que tem lá? Que tem até hoje ainda. Dá para ver ali aquela igreja. Não é a igreja dos negros não, né? Mas não é aquela dos negros não, né? Não, não. Não, né? Legal, bacana. A paisagem daqui é linda, né, amor? É linda, né? Eita, essa aqui é o barro vermelho. Barro vermelho. Cara, e o Rio São Francisco aqui, ele é enorme, né? Você vê que ele tem por ali, aí aqui, ali. Ele se divide lá também, né? Que tem a ilha. Sim. Que é aquelas ilhas ali que você estava falando que eram enforcados, os condenados. Essa ilha aqui, primeiro eu falo um pouco sobre o nome da cidade. Tá. Penedo. Penedo. Peda. Peda Penedo. Penedo, o nome Penedo vem de uma cidade que é construída sobre rochas. Por isso que tem o início da cidade, tem uma placa logo aqui abaixo, que vocês foram. Sim, sim. E vocês provavelmente vão filmar e tem o início da cidade. A construção deste complexo, deste centro histórico, sobre pedras. É, porque aqui é uma pedra, né? Isso, isso. Aqui é um rochedo mesmo, né? Esse tipo de pedra aqui, que é a famosa pedra sabão. Ah, é pedra sabão? É pedra sabão. Ah, legal. Isso aqui tudo é pedra sabão? Sim, sim, sim. Ah, legal. Aqui é uma pedra só, né? Sim, sim. Uma pedra só. Não tem pedraço. Pedaço não, é inteira. É uma pedra inteira. Inteira. Entendi. Entendi. Aí dá para vir um pouco bem mais atrás, para lembrar como foi que os escravos escupiram as pedras. É, verdade. E isso lá é 1600 e alguma coisa, né? Isso, isso, isso. 1600, a cidade aqui, Jadson, tem quase 400 anos, não é? Ela é de 1543. 1543. Não, 1643. 1643. É 300 e quase 400 anos. Quase 400 anos. 387. 387 anos. Sim, aí a história Penedo-Pedra, né? Sim. Pedra-Penedo. Só que essa ilha aí, as ilhas, tem essa história da cidade e recentemente, através de pesquisa, um amigo da gente, um turismólogo que nem eu, o Fabrício, ele descobriu que nessa ilha aqui possui uma pedra enorme, que é a ilha de São Tomé. Isso é de São Tomé, essa daí? É uma pedra enorme. E quando as embarcações vinham para cá, você imagina essa parte aqui coberta por água, porque não tinha ilha que era coberta por água. Ah, não existia aquela ilha? Não, não existia. Era um rio só? Um rio só. Aí foi após a construção das represas, né? Sim, sim. Aí o nível baixou. O nível do rio baixou. Ah, entendi. Aí tem uma pedra enorme nessa ilha de São Tomé, onde a história contava que as embarcações quando vinham para a cidade, tanto de Portugal, como de Pernambuco, como de Olinda, elas chegavam aqui, aí o pessoal avisavam. Cuidado com a cidade do Rochedo. Cuidado com a cidade do Rochedo. Porque muitos navios batiam na pedra. Ah, sim, sim, sim. E ela era submersa. Submersa. Era submersa, entendi. Cuidado com a cidade do Rochedo. Ah, tá. Os comandantes já tinham aquele medo desse Rochedo. Aham. Aí cuidados com a cidade do Rochedo. Aí ficou esse nome, Vila do Rochedo. Aham. Aí depois foi evoluindo e ficou como Cidade do Penedo. Que era a Cidade do Rochedo. Do Rochedo. E depois tirou o nome Cidade e ficou só Penedo. Só Penedo. Isso. Aí. Então, algumas pessoas falam que é por causa dessas rochas aqui do Forte. E tem outros que já que contam que é por causa dessas pedras. Que no caso é ali onde é a ilha hoje, que na época o nível do rio era bem mais alto. Entendi, entendi. Ali dá pra ver quando filmou ali, pelo nível do rio como era. Sim, aquelas imagens ali, né? Sim. Sim, sim, verdade. Aquela cidadezinha de Segipo ali, como é que se chama? Ali é Santana do São Francisco. Santana do São Francisco. A outra ali embaixo que é Neópolis, não é? Ali é a Cidade do Barro. A Cidade de quê? A Cidade do Barro. Do Barro? Tem vários artesões que construíram ela do Barro. Ah, sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Fares de estrutura. Bacana. É bem famoso. Bacana, bacana. Cara, a história aqui de Penedo é simplesmente... Teve a questão de Dom Pedro aqui também, né? Sim, com certeza. Ele ficou hospedado durante tantos dias aqui nesse complexo. Aqui mesmo? Sim. Nesse complexo? Nesse complexo. Na aposentadoria, né? Aham. Após os dias, logo quando ele chegou à cidade. E quando ele chegou à cidade, ele ficou deslumbrado com a cidade... Muito bom. ...em apanhada das margens do Rio. Do Rio, muito bonito, né? E a senhora falava que ele falou foi... Essa deve ser a capital desta província. Porque ele imaginava... Sim. ...pela riqueza que no tempo era para o Brasil. Ele imaginou que aqui era a capital da província. Aham. Que no tempo era Salvador. Era Salvador, né? No tempo era Salvador. Ah, não. Ele queria que aqui fosse a capital da província do Brasil? Do Brasil. Ele imaginou que aqui era a capital da província do Brasil. Ah, eu pensei que fosse a capital de Alagoas. Não, não. Era do Brasil. Do Brasil. Caramba. No tempo era Salvador. Sim, sim, sim. Legal, né, cara? Sim. Muito bacana. E também ele subiu, né? Ele subiu o Rio. E foi em várias cidades, né? Ele foi em Delmiro. Foi em Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Tanto ele como Maurício de Nassau também foi lá. Maurício de Nassau também subiu, né? Foi desbravando esse território. Caraca, os holandeses aqui por pouco não tomavam dos portugueses aqui, né? As pessoas falam que se pra ele fosse uma cidade que fosse, digamos, fundada pelos holandeses, não era dessa forma. Mas eu discordo. Porque eu acho que a história, por mais que seja recortada várias vezes e vários períodos, ela é aquilo. Ela tem que ser mantida assim. Sim, com certeza. Foi do jeito que foi, né? Tem que ser do jeito que... Que aconteceu, não tem jeito, né? É a história do Brasil. Exatamente. Ó, nós moramos lá em Maragogi. E do lado de Maragogi tem uma cidade chamada Porto Calvo. Sim. E Porto Calvo tem uma história bem interessante lá, que é de Calabá. E Calabá, ele era do lado dos portugueses. Mas aí, o que que aconteceu? Ele viu que os portugueses lá, pelo menos, né? Conta a história, né? Que os portugueses só queriam explorar mesmo. Era tirar as riquezas e tal, né? E aí ele se aliou aos holandeses. Ele deixou, meio que desertou o exército português e se juntou aos holandeses. Ele era um homem muito rico, tinha vários engenhos de cana-de-açúcar lá. E aí ele ficou do lado dos holandeses. Ele ajudou os holandeses em batalhas como o de Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde. Então, ele ajudou os holandeses em várias batalhas. Só que aí ele foi pego, né? Porque os portugueses começaram a perseguir ele. Prenderam ele. Aí ele foi julgado, foi enforcado e esquartejado. Parecido com essas histórias daqui, né? Que o pessoal eram enforcados aqui, né? E aí você vê que interessante que os holandeses realmente teve uma participação muito interessante no Brasil. Inclusive, alguns lugares eles que descobriram mesmo, né? Porque os portugueses ainda não tinham ido em certas cidades, que hoje são cidades. E que os holandeses foram os primeiros que chegaram, mas aí depois acabaram sendo expulsos também. Ô, Jadson, e também aqui tem uma influência grande, grande assim, né? Não tanto quanto os holandeses, mas teve uma participação boa também dos franceses, né? Sim, teve, teve sim. Teve sim. A igreja de São Gonçalo mostra um pouco disso. A igreja de São Gonçalo, na construção dela em si, por ela ser continuando os períodos, tanto no período português, holandês, como no período francês, francês, português. A igreja, vocês vão passar por lá, se você pegar uma foto de longe, botar a mão assim na frente, de longe, e ver a parte de cima das torres, você vai ver, você vai ver uma distorção. Primeiro você vê a parte de cima, depois você coloca na parte de cima e na parte de baixo. Você percebe claramente que a parte de cima é a construção francês, e a parte de cima é, digamos, a construção do tempo, da formação da cidade, do tempo do barroco, logo, logo vocês vão lá, vocês vão perceber isso. A igreja de São Gonçalo. São Gonçalo, aquela que fica em frente ao hotel. A história do hotel também parece que é interessante, que eu acho que ele era um cinema, alguma coisa assim, do Hotel São Francisco, não? Não sei, digamos, o hotel foi o avanço tecnológico mais... E foi a mina dos... foi a pérola negra do Nordeste, né? Aham. Porque era muito inviável você construir um hotel durante aquele período. E tu sabe de quanto que foi? Precisamente não, mas lá tem, tem um menino chamado Júlio lá, que explica direitinho sobre a história do hotel. Legal. Eu não pesquisei a história do hotel, mas fugiu um pouco da... Daqui, né? Aham. Entendi, entendi. Porque olha de longe, quando você vem de Sergipe mesmo, você olha o hotel São Francisco no meio de um centro histórico. Digamos que ele é o elefante branco. É o elefante branco. É totalmente diferente. É totalmente diferente. É isso que eu percebi. Quando eu vi o prédio assim, um eleger mais alto, né? É. Aqui é conhecido como a cidade dos Sobrados, não é? Isso, isso. É conhecido como a cidade dos Sobrados. E aí você vê o hotel São Francisco totalmente diferente. Totalmente diferente dos Sobrados, é isso. Bacana, cara, bacana. Sim, um detalhe que conta um pouco da história. É? Vamos lá, vamos ver, vamos conhecer. O que você acha diferente dessa mesa, das outras? Grande, né? Tem alguma coisa ali que está aí, né? Tem gavetas. Gavetas. Eu tinha a mesma que quando você recebia visita nas suas casas, e estava jantando, as pessoas pegavam as cintas e colocavam... Nas gavetas. Nas gavetas. Sério? Sério. Quando chegava a visita, escondia as comidas. Isso. Aí essas visitas eu guardava duas... Deixa eu pegar aqui, que está pegando sombra. Não, além de ficar lá, só para não pegar sombra. Aí essas visitas ficavam até dois, três, quatro dias, as comidas ficavam lá, ficavam presente. E os fios e o pão mesmo ficavam duro. E aí, tem aquela analogia que se fala, né? E o ditado popular. Você é muito pão duro. Muito pão duro. Chegavam as visitas, os camaradas escondiam as comidas, a comida ficava ali dentro. Olha aí, olha aqui, eu vou te falar coisa, né? Que aqui no... Que nem você falou, que esse centro histórico aqui era basicamente do pessoal da elite daqui, né? Aqui é essa elite. É mais elite, pessoal. É, bacana mesmo, né? Tem as gavetas, né? Bem interessante mesmo, hein? Jadson, mais alguma coisa importante aí, cara, para a gente? Fale, pode falar. Não, não, eu dei uma explanação bem leve mesmo de gostar aqui da cidade. Espero que tenham gostado. Bacana, bacana. Infelizmente, não vou poder acompanhar vocês, que tem muitos detalhes na cidade, em conta da história da cidade. Só que eu não vou poder acompanhar, eu fico aqui. Sim, sim, sim. Mas você já ajudou muito, cara. Mas sejam bem-vindos a Penedo. Espero que gostem do parceiro. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado mesmo.